Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Hoje tem Lu resenha aqui no canal e foi um pedido... Não foi só um pedido de vocês porque eu dei a sugestão? Por quê? Porque desde que eu recebi a máscara... Hoje eu tô com a objetiva, vamos direto ao assunto... Desde que eu recebi a volume máximo da Eudora, eu tenho usado ela direto praticamente em todos os vídeos e eu mesma sugeri uma resenha e vocês começaram a pedir nos comentários, né? Chegou a hora, hoje a gente vai falar sobre ela, então... Máscara volume máximo de Eudora. Gente, eu falo muito sobre a Eudora aqui no canal, né? Não sou patrocinada não, até poderia, até gostaria, até acho que deveria, mas é porque a Eudora eu acho que é a marca que mais me manda produto. Eu chego a receber, às vezes, duas caixas na mesma semana de produtos diferentes, assim, da Eudora. Então acaba rolando muito assunto sobre a marca por aqui. Eu te confesso... Na verdade, quem me acompanha viu, né? Que eu usei ela a primeira vez num vídeo. Eu não testei ela antes. Ela chegou e eu... Até que vento mesma. E eu me encantei porque foi justamente o vídeo, se eu não me engano, da maquiagem pra entrevista de emprego, que eu não queria usar cílios postiços. E eu até comentei pra vocês que os cílios postiços acabam me deixando muito preguiçosa na hora de aplicar máscara de cílios. Então eu acabei perdendo esse feeling que eu tinha pra escolher máscara. Tipo, antes a máscara chegava aqui em casa, na primeira aplicação eu já sabia o que ia acontecer com ela, se ela era boa, quando ela ia ressecar, enfim. Eu acabei perdendo isso por causa dos cílios postiços. Porque eu quero cílios postiços, bota cílios postiços. Fiquei escrava do negócio, né? Agora eu tô um pouco mais... Acho que isso tem a ver um pouco com a idade também. A gente não quer mais usar tanta coisa. Eu tô um pouco mais a favor do rímel de novo. Eu acabei de voltar de viagem e acabei comprando só um rímel, gente. Porque eu tô realmente muito apaixonada por essa máscara, sabe? Ela... eu... Na verdade, o bom de resenha a máscara é que a própria máscara fala por si. Tipo, então tu consegue ver o resultado enquanto eu vou aplicando. Ela tem algumas particularidades que eu achei muito interessante. Ela... essa aqui, ela não é a prova d'água. Pelo menos não fala nada na embalagem. Então eu acredito que ela não seja a prova d'água. Máscara, volume máximo, Eudora Diva. Máscara para cílios. É o que tem aqui na embalagem, tá? Deixa eu ver aqui embaixo. Validade, preto, 8 gramas, enfim. Ela veio junto com a máscara alongadora. Eu não dou muita importância pra máscara alongadora porque eu gosto de cílio encorpado. Então o que quer me seduzir é máscara de volume mesmo, que é o caso dessa aqui. Ela não é a prova d'água, tá, gente? Mas ela é muito resistente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui... Até inclusive máscaras da Eudora, Turbo do Pimplá, Impacto e outras marcas. Que tu aplica, ela tá ali bonita, faz um cílio bem bonito. Mas tu deu aquela lacrimejadinha no meio do dia, sabe? Bateu aquele ventinho, deu aquela choradinha. Já fica uma marquinha de rímel aqui nessa região abaixo do olho. Ou às vezes transfere um pouco pro corretivo. Essa máscara não. Tu precisa de muita água, além do atrito, pra remover. Não precisa de demaquilante não, tá? Não é como uma máscara à prova d'água. Mas ela é muito resistente. E eu achei isso um ponto super positivo. Porque quem não gosta de máscara à prova d'água, normalmente é porque não consegue remover. E a máscara lavável, ela tem esse problema de ser muito frágil, muito sensível a qualquer umidade. Essa não. Eu não chorei usando ela. A verdade seja dita. Eu não morri chorando, né? Pra saber se ela resistiria ao choro. Mas ela é bem resistente a essa umidade. Eu lacrimejo muito, principalmente se eu deito. Tipo, tô com um pouquinho de máscara. Se eu deitar, pra tirar um cochilo, pra ler um livro, qualquer coisa, eu já começo a chorar. No avião, então, eu vou berrando o caminho todo. Tenho os olhos muito sensíveis. E essa aqui não borra, tá, gente? Não fico sujando fronha de travesseiro com ela, esse tipo de coisa. Então eu achei uma coisa bem interessante. Ela tem uma tecnologia um pouco diferente. Não é a prova d'água, mas tem uma resistência bem bacana. Então agora a gente vai pro que interessa. Que é o porquê que eu resolvi resenhar essa máscara. Porquê que ela tá me fazendo abandonar os cílios postiços nas minhas maquiagens menos elaboradas. Antes eu tava conseguindo até na maquiagem dia a dia, tu acredita? Que fresca. Então vamos lá. Eu já tô com ela aqui há mais ou menos um mês, talvez. E o que me ganhou, na verdade, em relação à máscara, foi que na primeira aplicação ela já fez o seu belo trabalho. Assiste o vídeo. Eu vou linkar ele aqui embaixo pra vocês no box de informações, que vocês vão ver ela nova. Ela fazendo o efeito dela nova, tá? Porque agora a gente sabe que a máscara vai ficando melhor conforme ela vai ficando mais velhinha, né? Ela vai ficando mais sequinha. Ela vai ficando mais firme. O cílio vai ficando mais arrebitado. Eu tenho essa impressão. Ela tem um aplicador, aquele que tem as cerdinhas bem pequenininhas. Vou botar o zoom aí na imagem pra vocês verem. As cerdinhas do aplicador são bem pequenininhas. Então ela consegue encaixar bem dentro do olho, sabe? Aqueles aplicadores que tem as cerdas mais longas, tu não consegue posicionar ele tão dentro do olho pra dar o efeito que tu quer. Porque... Já tem vídeo aqui no canal antigo ensinando a passar máscara de cílios. As pessoas acham que tem que ficar lambendo aqui a pontinha. A pontinha não acontece nada, meu bem. O negócio é a raiz. Tem que colocar o pincel lá pra fazer uma raiz bem poderosa. Então esse tipo de cerda facilita. E eu acredito que por isso a gente consiga um cílio mais encorpado também. Ela deposita produto na quantidade certa, porque o produto não é tão líquido. Logo que tu compra não vem aquele imensidão de produto que deixa o cílio mega molhado, sabe? Então também é uma coisa legal. Vamos pra aplicação que vocês vão entender. Eu vou começar passando apenas uma camada na raiz e estendendo ele em zigue-zague pras pontas, como eu sempre faço. Não vou sujar várias vezes. Só uma camadinha mesmo pra tingir o cílio e mostrar o efeito da máscara trabalhando mesmo. Vamos dar um zoom nisso, gente? Pera aí. Então uma camada bem singela, sem nada de muito trabalho, nem muito esforço. Só tingi o cílio com ela e ela já deu esse efeito de cílio bem encorpadão, né? Sem trabalho nenhum. Na segunda camada eu vou me esforçar um pouquinho mais. Na primeira camada eu só queria te mostrar a densidade do produto mesmo. Não peguei mais. Pega um pouquinho mais. E vamos lá. Encaixando o pincel bem na raiz do cílio, a gente vai levantando pra que a tinta chegue até a ponta. É muito importante que o produto se concentre na raiz pra deixar o cílio volumoso. É por isso que a gente aplica delineador, gente. E sombra na raiz. Pra dar impressão de volume. Então não adianta... Já vamos fazer um tutorial de como passar máscara de cílios. Não adianta tu ficar só na pontinha lambendo, sabe? Então concentra o pincel. Percebam que eu tô levantando o queixo, ó. Pra ter uma visão mais clara da minha raiz. Consigo colocar o aplicador bem dentro do olho, ó. E faço com vontade, com amor, com carinho, dedicação. E temos a segunda camadinha de produto. Hum! Boa, né, gente? Deixa eu te falar. Eu até gosto de quando o cílio fica mais amontoadinho, tá? Se tu não gosta... Eu adoro, porque eu acho que parece que a gente tem mais cílio. Mas se tu não gosta, tu pode optar ou pela máscara alongadora, ou vir agora com muito cuidado, muita delicadeza, muita calma, com um palitinho de dente. E separar os cílios pra que eles fiquem assim, tipo umas garrinhas de aranha, assim, sabe? Tipo, bem espalhadinho. Eu gosto dele mais juntinho. Eu não vou passar a terceira camada, simplesmente porque eu acho que não tem necessidade. Mas só com um pouquinho de paciência ali aplicando o produto na raiz, menos de um minutinho eu aplico duas camadas e tenho esse efeito bem, bem satisfatório, hein, gurias? Eu, pelo menos, olhando aqui, gosto muito do resultado. E vocês? O que vocês acharam? Vou passar um pouquinho embaixo também. Vocês nunca me veem no vídeo aplicando rímel embaixo, porque eu sempre pulo essa parte, né? Mas pra aplicar rímel embaixo não tem mistério, gente. Eu pego o aplicador na vertical, porque eu só quero tingir. Preciso do espelho, vocês não vão enfiar esse troço dentro do meu olho? Eu vou aqui no visor da câmera mesmo. Eu só quero tingir, então eu vou só com o pincelzinho na vertical, tingindo os pelinhos e deixando eles mais separadinhos. Gurias, essa história de aplicar o rímel na vertical embaixo não é uma regra não, tá? É que eu acho mais fácil pra não borrar. Se tu aplica assim, aí dá certo pra ti, pode continuar aplicando, tá bom? É só uma dica pra ti. Vamos fazer o outro olho, gente? Duas camadas tá bom, não vou passar a terceira não. Achei que foi o suficiente. Gente, essa aqui eu vou dar uma caprichada já na primeira camada, só pra vocês verem. Ela com uma camadinha, mas bem passadinha, não daquela forma cretina que eu apliquei no outro olho, não é? Uma coadescente. Fica bom, hein? Vamos pra segunda camadinha. E já voltei super cilhuda. Lembrando que eu não usei Curvex e nem delineador. Só a máscara. Gente, não foi nem uma resenha, assim, porque eu não tenho pontos negativos pra falar dessa máscara. Eu já tô usando ela há bastante tempo. Ela foi comigo pra viagem. Eu usei ela todos os dias. Ela deixa o meu cílio muito bonito. Ela é de fácil aplicação, porque a textura dela não é tão úmida. Ela tem uma textura um pouco mais sequinha. Então eu consigo fazer um cílio bonito com poucas camadas, com apenas duas camadas, como vocês puderam acompanhar. Ela não me decepciona no decorrer do dia. Ela não transfere pro corretivo. Ela não vaza com a umidade dos olhos. Ela só sai mesmo agora no banho ou com demaquilante. O que é super bacana pra uma máscara de cílios. Se tu vai usá-la no teu dia-a-dia, tu vai colocar de manhã. No final do dia, ela vai estar exatamente no lugar onde ela tem que estar. É nos teus cílios e não na tua pele. Não tenho ponto negativo pra contar não, tá, gente? Porque, não sei, não tenho. Gostei muito. Achei que o resultado dela é excelente. Fazia muito tempo que eu não consegui esse resultado apenas com uma máscara. Já te expliquei por quê. Porque eu estou preguiçosa por causa dos cílios prostícios. Precisamos melhorar isso. Tem aonde? Tem lá na Super... Vocês adoram quando eu falo de produto da Super Gloss, né? Vocês são muito puxa-sacas da Vanille e da Letícia. Como gostam, né? Tem lá na loja Super Gloss. Tem uma linha bem completa da Eudora. Inclusive, a minha máscara. Porque eu pedi um caminhão da máscara da Eudora. Inclusive, ó, manda pra cá. Tá? Porque virou minha máscara da vida. Só, né? Tipo, vou ficar repetitiva. Certo, minhas bonitas. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiz com carinho pra vocês. Já pega as diquinhas aí pra aplicar máscara de cílios. Aproveita o vídeo. Uma resenha dois em um, né? Levanta o queixinho aí. Coloca o pincel lá dentro do olho. E faz força pra cima pro cílio ficar bem empinadinho. Assim, bem bonequinha. Certo, gente? Fica aqui meu beijo cheio de carinho. Ah, deixa eu fazer a pedinte. Não tinha feito ainda não, né? Te inscreve aqui, ó. Apareceu a minha foto? Pá. Clica em cima. Tu já tá inscrito no canal. Deixa teu joinha, teu comentário, teu amor, tua audiência. Tudo sempre correspondido aqui. Porque vocês sabem que essa energia que a gente troca, só a gente tem, né? Certo? A gente se fala no próximo vídeo. Muito em breve eu tô de volta. Até lá. Tchau.